Olá, eu sou o Marcelo Rangel e tenho 53 anos. Estou na área comercial há cerca de 30, no grupo Madis em particular desde o início deste ano. O desafio do imobiliário surge na minha vida numa altura que senti alguma saturação, por certo era onde estava inserido, na área das telecomunicações e tive muitos anos nessa área. Senti a necessidade de ter um novo desafio, um desafio que me fizesse sentir motivado e achei que esta área do imobiliário seria perfeita para isso, até porque reúne uma série de requisitos. Para quem pensa engraçado neste setor, ter uma perspectiva de que isto não é só negócio, implica muito mais do que isso, acho que tem a questão emocional que é muito mais forte, porque nós, no fundo, estamos a transacionar os bens de maior valia na vida de uma pessoa, estamos a falar de casas, em contextos que envolvem muitas das vezes uma parte emocional muito forte, estamos a falar da felicidade das pessoas, e acho que isso é fundamental ter essa perspetiva, porque se virmos por aqui só na perspetiva de faturar, acho que fica curto, tem que haver mais, tem que haver envolvimento, tem que haver paixão, acho que isso é fundamental. Eu tive a experiência de estar em outras agências e o que senti aqui foi, essencialmente, confiança na equipa, nas pessoas que fazem parte dessa equipa, achei o discurso, logo na primeira entrevista, um discurso que foi desafiador, um discurso que me motivou muito, senti muita confiança, e isso fez-me optar pela MADIS. O que eu senti no grupo MADIS é exatamente esse apoio, essa capacidade de nos dar no dia a dia tudo aquilo que necessitamos para exercer a nossa atividade, uma presença contínua de toda a equipa que transmite essa confiança e essa majoria que representa.